Carro por assinatura, Fiat e Jeep, lançam em janeiro um serviço desse aqui no Brasil. Tendência, Naka? Pois é, uma tendência, sim, porque muita gente está vendo que manter um carro, comprar um carro e mantê-lo, não necessariamente é algo barato. E aí, se você aluga por um longo período, fazendo uma assinatura, literalmente, por 12, 24 meses, por exemplo, você não tem vários desses custos. Então, o que aconteceu é que a FCA, que é a dona da Fiat e da Jeep, está anunciando esse serviço novo aqui no Brasil. É a primeira vez que a montadora lança esse tipo de serviço no mundo e outras empresas estão de olho nesse segmento. A Volks disse que está ali conversando com umas locadoras para tentar fazer isso e a Toyota também já está operando nesse mercado. Quem normalmente faz esse tipo de contrato são as locadoras, locadoras tradicionais, onde você consegue alugar um carro. Dê uma olhada nos sites. A partir de R$ 1.000, R$ 1.100, você consegue por mês, você consegue alugar um carro. Então, dá para alugar por longos períodos e tem locador até por aplicativo que você consegue alugar por duas horas, assim, o carro. Então, tem de tudo nesse mercado. E é um mercado que está mudando muito, né? As pessoas estão achando que ter o carro talvez não seja tão... Se você colocar ali na pauta do lápis, IPVA, seguro, combustível, combustível vai continuar, né? Mas, enfim, a manutenção, tudo isso também pode valer a pena. Tudo isso você não paga se você aluga o carro. Quem paga isso é a locadora. E você pode trocar, como o Dani disse, se eventualmente você quiser trocar no meio do contrato, você pode trocar dentro da mesma categoria. É mais ou menos uma garantia de que você vai sempre ter um carro novo. Mais ou menos o que a Marcella faz, mas sem alugar, né? É, comprando. Guarda o dinheiro, vai comprar carro. A cada mês, né? É um negócio impressionante. Agora, tem previsão desse serviço e vai chegar aqui ao Brasil? Esse serviço da Fiat e da Jeep começa em janeiro. A Toyota já tem esse e a Volks tem com uma parceria com uma locadora. Então, já está rolando. E, além disso, nas locadoras você consegue contratar esse serviço por vários meses. Ah, legal.